Olá, meus caros, como estão? Então, nesta continuação, veremos mais uma parte da minha viagem rumo ao sul de Portugal. Saí a pedalar de Reguengos, após o dia anterior ter visitado Monsaraz, o castelo e a linda vila, e saí numa manhã um tanto nebulosa e com um pouquinho de chuva. Chamou-me a atenção aqui a Praça de Touros, de Reguengos, muito bonita, embora eu não aprecie as toureadas, eu acho bem interessante esses edifícios, as construções, são realmente marcos das paisagens das cidades aletejanas. E até nos Açores também há algumas praças de touros. O meu destino final deste dia seria Pias, no Conselho de Serpa. Todavia, neste vídeo veremos apenas o meu percurso ao longo da barragem do Arkeva, que é o maior lago artificial da Europa. Apesar do tempo um tanto feio, consegui fazer belas imagens. Aqui era pra estar de um azul muito mais intenso, mas devido ao tempo fechado e a chuva, o Arkeva aqui está meio cinzento. Mas fico a imaginar em dias bem ensolarados e azuis, o lago a refletir o céu, deve ser magnífico. O que é o arkeva? O alentejo campaniza E uma viola de arame És tão linda Valentejo campaniza E eu canto Sou outro valor E um canto Que me consola E um brilhar E um feitiço és tão linda Viola Viola Vejam só que belezinhas que encontrei Aqui bem à beira da estrada Próximo a uma localidade Chamada Portelo Ela fica próxima também Às margens do Arqueva E possui esses belos olivais A circundar a povoação A circundar a povo Achei muito interessante também Com que as pessoas se divirtam A custa do sofrimento do bichinho Eu respeito esta tradição Mas sinceramente não aprecio Estamos aqui em um pequeno lago Na também pequenina Arqueva Peguei mais ou menos Uns 10 quilômetros De muito vento e chuva E passei aqui Para descansar E fugir da chuva Parou um pouquinho Estamos aqui bem ao lado Da igrejinha Da igrejinha E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto Belezinha, Alkepa. Obrigado, minha querida. Valeu o refúgio. Chuva parou, vamos prosseguir. Amém. Estamos aqui em um lugar bem abandonado, que parece um mirante para a barragem de Alkeva. Vamos ver aqui. Não é bem um mirante, mas enxerga-se bem. Amém. 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 Amém.